Hoje eu vou passar as roupinhas do meu bebê, eu juntei bastante aqui e também tem um lençol de cama meu e as fronhas que eu separei também para passar junto e tem um paninho de casa de cozinha também, aí eu vou passar e vou mostrar para vocês. Tchau! 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 Eu terminei de passar tudo que eu tinha que passar, passei essa roupa de cama aqui, minha, passei duas fronhas, esse paninho de cozinha, aproveitando que eu fui passar as roupas do ali, aí passei tudo aqui, agora eu vou colocar tudo na gaveta. Essa aqui eu coloco pendurada, esse pijaminha, então por isso que eu não dobrei, mas aí ficou assim. Tchau. 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 Tchau.